É chamã, você não muda, gostar eu gosto muito mesmo, mas agindo assim cê não me ajuda Uga, uga, casou de bermuda, blusa, cap e vãs, Jesus, ainda bem que não inventaram dois chamãs Sem estresse, me solta, me esquece, fiz pressa, pra Deus te proteger, só que às vezes tu nem merece Acontece, a pressão sobe e desce, a razão sendo vés singular Tô na curva do S, na mão contrária, eu não sou tária, e nem essa esbacaí da tua pecuária Pior que eu gosto de tu pra caralho, mas a minha cabeça cansou de meu coração E ontem eu te esperei até o amanhecer, a janta tá no forno, eu deixei pra você Por que que você some, some, por que que você some? Quando vai aparecer, achei você no filme novo da TV É tão dor de nome, nome, nome Quer conhecer alguém, então lhe dê poder Eu largaria a porta toda por você Mas sempre você some, some, some Tu pegou a risa, nem pegou a risa, sai nem me avisa Tu batom vermelho na camisa cinza, tu me valoriza Sempre me ironiza, briga, brinca, diga, dita e frisa Depois transa em cima do free, se analisa, improvisa, avisa a malandragem Que as batalhas que tu ganha fortaleçam a tua passagem Vale tudo no amor e no pride Te amou, se tu fala sério, eu te conheço Por onde anda você é? No Havaí, em Pipeline, em algum lugar que toque Big Pac Sublime Tem açaí, na quinta-feira eu passo aí A minha sobrinha que te adora, que é CMC Como é que fica aqui? Como é que vai fazer agora? Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer agora? Por que que você some? Por que que você some? Ontem eu te esperei, até eu amanhecer A janta tá no fone, eu deixei pra você Por que que você some? Some, por que que você some? Quando vai aparecer? Acho que você era um filme novo da TV E até mudou de nome Nome, nome Quer conhecer alguém, tô lhe deponder Eu largaria a porta toda por você Mas sempre você some Some, some Essa é da antiga, hein? Ó Gata, você é um crime toda boa Eu sou um crime em pessoa Gata, você é um crime toda boa Eu sou um crime em pessoa Gata, você é um crime toda boa Gata, você é um crime toda boa E nunca vai aparecer agora